Ou seja, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada. Vou ficar calado. Sempre, pum, fechar a boca. Você pode falar, eu vou ficar na minha, que é o melhor que eu faço. Ou seja, eu não vou opinar, porque se eu opinar aqui, vai comprometer a minha posição na empresa, ok? Então muitas situações, você pode ficar na sua. Uma discussão entre um casal, tá lá o cara brigando com a mulher. E de repente aponta pra você assim e fala, Ei, você acha o que disso? Cara, eu vou ficar na minha, eu não vou falar nada. E claro também que você pode falar, fique na sua, de uma forma normal. Eu falei, se alguém perguntar sobre tal coisa, fique na sua, não comente nada. Ok, beleza. Mas se eu estou discutindo com alguma pessoa, Não, porque você falou tal coisa, que não sei, blá, 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 blá. E uma pessoa abre a boca e fala, mas Felipe, você tá errado. Fique na sua, que eu não tô falando com você, não. Ou seja, viu a diferença? Fique na sua. Fique quieta na sua, que eu não estou falando com você. Então a pessoa fica assustada. Aqui, amarelo, é a mureta, ok? Relembrando aqui, meio fio, ok? Passando aqui apertado. A rampinha, aqui né, pra deficiente físico. Fazer o gato aqui. Olha o gato, olha o gato, olha o gato. Quando você faz alguma coisa que você não deve fazer, você tá fazendo um gato no trânsito. Aí eu vou atrás, aí eu vou atrás, aí eu vou atrás. Isso aqui que eu tô fazendo é costurar. Quando você tá na moto, e você tá passando entre os carros, você tá costurando. Porque a tradução livre ao espanhol seria cocer. Estás cociendo, como costurando pra cá, pra cá, pra cá, fazendo assim, zigue-zague. Eu quero pegar esse celular aqui. Então eu quero pegar o celular, mas eu quero ter a garrafa também. Então eu tento ter... Cara, mas não tá tão prático aqui pra... Na verdade, eu consigo pegar. Mas digamos que não fosse possível pegar os dois, né? É que eu não tenho duas coisas grandes aqui pra fazer o exemplo. Mas você entende. Eu tenho que abrir mão disso pra pegar isso, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, na verdade, na vida, você tem que abrir mão das coisas pra ter o privilégio de desfrutar de outras coisas, de aproveitar outras coisas na vida, entendeu? Por exemplo, tem gente que quer sair de casa, quer viajar, quer conhecer outro país, outra cultura, tem uma experiência diferente, mas não quer abrir mão da comunidade que tem em casa, né? Do carrinho lá, do quarto só pra pessoa, né? Um quarto só pra mim. Uma casa grande. Tudo que você precisa ao seu alcance. Conhecer os lugares. Então, eu falo, cara, você tem que abrir mão disso pra poder aproveitar essa outra coisa. Você tá disposto a fazer isso? Imagina a situação que você convide um amigo na sua casa e, geralmente, numa casa, a geladeira, o refrigerador, é uma coisa mais pessoal das pessoas da casa. Ou seja, não é que vem um visitante na casa e abre a geladeira, vou comer aqui alguma coisa, o que é que tem pra comer, né? Não funciona assim. Pelo menos, na América do Sul, eu não vejo isso. Então, se uma pessoa chega na sua casa e vai na cozinha e abre a geladeira, pega alguma coisa pra comer, sem pedir permissão, sem fazer nada disso, você fala que essa pessoa é muito folgada. Cara, você é muito folgado. Ou seja, muito cara de pau, muito descarado, faz as coisas assim, sem... não dá vergonha de fazer. Então, é uma pessoa muito folgada, ok? Gravei uns 40 vídeos aqui tentando explicar isso. Ok, vou tentar agora. Quando você tem pegada, eu posso estar com a menina, no exemplo, né? Eu tô com a menina, eu dou um abraço numa menina, dou uns apertos na menina, e ela, nossa, você tem uma pegada, ou seja, é envolvente, entendeu? O contrário seria uma pessoa sem graça, que você tá lá dando beijo, e a pessoa fica assim, ou você tá lá na cama, e a pessoa... Ou seja, peixe morto, né? A gente fala em português. Então, quando você tem pegada, é totalmente o contrário, é quando é mais envolvente, é algo que... Nossa, você... A menina começa a dar um beijo e te aperta, assim, você... Você sente aquela emoção do momento, né? Aquela coisa assim, mais animada, entendeu? Aqui na Colômbia, quando você não tem pegada na cama e tal, fala vaca muerta, ou vaca... Não, vaca muerta... Já escutei vaca morta, eu não sei qual é a versão pra homem, né? Mas em português seria peixe morto, ok? Então, tenham pegada, por Deus! Fala aí, pessoal, belezinha? Olha só, esse vídeo vai ser pra galera que quer perder peso. Pessoal que tá indo pra academia, tá malhando aí, dando gás, né? Treinando com tudo. Então, você pode falar em português, quando você quer perder peso, o que você quer, que eu expliquei até nos stories aí, que você quer perder os pneuzinhos, ok? Que é tipo las diantas, las dianticas. É como o pneu, é o pedacinho, né? Que fica a gordura, assim, né? E a outra coisa, pochete, uma expressão que se usa também em português, é perder a pochete. Pochete é o canguru. Você, na espanha da ciência, é como... Ah, tu tens um canguru para poner na cintura. Canguru. Em português, em português, seria pochete, ok? Perder a pochete. E a outra, eu já falei, ah, pochete, perder o pneuzinho. E, claro, também, quando você tá muito gordo, assim, tá com aqueles pneuzinhos, você fala que tá parecendo o bonequinho da Michelin. Eu acho que em espanhol também fala isso, mas... O muñequinho, Michelin, será? O muñequinho, será?